Merabá, Rojo de Guedes, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta terça-feira. Ainda não assistiu ao primeiro? Não tem problema porque ainda dá tempo. Vou deixar passando aqui nos cards. Depois que você terminar esse, você corre lá e assiste o outro. Hoje vou trazer pra vocês as notícias do jornal. Nós temos Janhaman no jornal, Os Ghegureu e Serkan, Ertin Sangu no seu festival. Vou falar também sobre a audiência de Emanet e sobre Melisse Zen. Então por isso, meus amigos, já deixem sua contribuição com o meu vídeo. Não se esquece de deixar a sua opinião e de deixar o seu like. Por favorzinho, isso é muito importante para nós. Vamos lá para as notícias. Eu vou começar com a Ertin Sangu e a estreia do seu musical. Aqui nós temos algumas fotos da apresentação. Olha ela aqui, toda bonita e feliz. Logo aqui nós temos o Raiko, que é o parceiro dela na peça, que protagoniza junto com ela. E aqui algumas pessoas que foram prestigiá-los. Tem alguns atores de Chandakir Kuz e também a Nezrin foi assisti-la. Olha aqui a Nezrin. Ertin Sangu chamou bastante a atenção e foi muito bem sucedida na atuação e na dança. Esse foi o elogio que ela recebeu no primeiro musical dela. Que legal, parabéns, ela merece. Ok, vamos para a próxima. Aqui nós temos Serkan e Os Ghegureu, que foram vistos lá em Istambul. E a Os Ghe disse que a próxima temporada do inverno será uma temporada cheia para os dois. Ela está gravando a série e o Serkan, daqui a um mês e meio, dois meses, também irá estrear uma série. De acordo com o Mermet, ele estava dividido entre três projetos e que ele iria retornar com um projeto explosivo, segundo as palavras dele. Ok, próximo. Melisse Zen, que tinha sido vista como seu ex-namorado dentro de um carro. Os paparazzis questionaram ela sobre se tem alguém na vida dela, como que está o coraçãozinho dela. E ela disse que o coração dela está sempre cheio, nunca vazio. Mas ela se limitou a dizer isso. Não falou mais nada. Ok, próximo. Jan Yaman está nos top do IMDB, graças à estreia de Viola Comemari, que está sendo um sucesso lá na Itália. Garantiu ao Astro Turco a primeira posição. E logo após nós temos Aitia Aixin e Tuba Buyukstun. Ainda não assisti ao oitavo episódio de Viola Comemari, vou assistir hoje. E Gretinha também postou lá nos stories, que já faz mais de um mês que ela está lá em Budapeste. Gente, como passou rápido. Faltam somente cinco meses para finalizar as gravações de El Turco. De Eman deve estar trabalhando pra caramba. Enquanto isso, Viola Comemari continua lá no top. Muito bem, parabéns para ele. Próximo. Aqui nós temos novamente a Melisse, mas eu já falei para vocês sobre a Melisse. Não vou repetir, tá bom? Vamos falar agora da audiência de Emanet. A semana passada foi a semana mais difícil para Emanet até o momento. Eles tiveram uma leve melhora na audiência da classificação total. No entanto, a categoria AB teve a sua pior semana. A situação para Emanet é uma situação preocupante. E eu vou dividir aqui com vocês até a minha opinião. Reparem até neste gráfico que eu fiz para ajudar vocês e eu a conseguir visualizar melhor a proporção da audiência deles. Eu sempre falo que a categoria total não é tão importante assim. Eu não sei se vocês sabem o porquê que ela não é tão importante assim. E por que que as outras duas categorias no qual eles estão pior é mais importante. A categoria AB e ABC, elas são compostas por um grupo de pessoas da sociedade que são mais bem educadas e que possuem mais poder aquisitivo. E por que que isso é importante? Isso é importante por causa dos comerciais que são exibidos durante as séries. Então quanto mais pessoas com poder aquisitivo assistem a série, mais comercial eles conseguem vender e mais dinheiro eles conseguem ter. Essa série Emanet deve ser muito bem patrocinada, meus queridos. Porque não faz muito sentido. A gente consegue ver outras séries com uma audiência maior serem canceladas por muito menos. Parece até que eles pagam para trabalhar. Eu tenho essa impressão. Porque se a gente for olhar somente a audiência, a audiência não justifica a série continuar sendo exibida. Inclusive, é até difícil conseguir encontrar a audiência porque a Emanet fica tão abaixo nas classificações que não tem quase nenhuma página no Instagram que vincula a audiência. Vocês já repararam? E como vocês podem ver, a categoria AB na semana passada não conseguiu atingir nenhum ponto. E a ABC, na semana passada, conseguiu atingir um ponto pelo menos três vezes na semana, mais dois dias da semana. Eles não conseguiram bater. Situação complicada, hein, meus queridos? Eu acho que o Halil, ó, devia sair fora dessa série e procurar uma outra série pra ele. Quem sabe depois de ver o sucesso da Selena Casal Chuck Sherbetty, ele não se sinta um pouquinho mais motivado, hein? Porque aí já rondava nas redes sociais de que ele sairia. No entanto, ele continua fazendo as gravações. Se sair, gente, aí não tem o que fazer, né? Sai essa lança, sai o Halil, acabou a série. Vamos seguir acompanhando, meus queridos. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. E vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijos e tchau!